Oi meninas e meninos, então vou vir mostrar para vocês, vocês queriam ver, então tá bom, vou mostrar. Até que baixaram um pouquinho o som, acho que desligaram, então vou gravar rapidinho, tá bom? Então vamos lá, que é bastante coisa que chegou. Vou começar por esse, veio dois odorantes, spray masculino, sintonia, que é o tradicional, veio dois, veio dois desse, que é o normal, veio o caiaque tradicional. Esse daqui é os refis, na compra do Moro, você ganha o refil, então eu pedi, isso aqui foi tudo pedido de cliente, então veio dois dele. Depois dele, veio o sabonete da Ecos, de andiroba, vem três, aqui é o massageador, Veio aqui, veio Natura Nature Timbum, shampoo de verão, shampoo está para vocês, assim, é cheirosinho meninas. Vem um papelzinho lá dentro, desenho, e veio o condicionador também, que ele estava na promoção. Condicionador. Veio um kit, aquele kit que vem shampoo, vem um sabonete, vem um hidratante, aquele kit de R$33,00, aí veio sabonete líquido, frescor. Condicionador, 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 ah, esse aqui é outro meninas, a menina pediu o liso solto, que é o condicionador. Aqui também, aí o shampoo e o condicionador, então, é de outro, aí do kit, aí esse aqui é o shampoo, que é força e brilho, cabelos normais. Aí veio um controle de oleosidade, que é o refio, que também não estava na promoção. Aqui é o condicionador, aqui é o condicionador, aqui é o condicionador, aí aqui é o normal, também é controle de oleosidade. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu acho que é, aí tá certo. Aí agora, esse aqui é liso solto, eu pedi dois condicionador, dois condicionador, e dois shampoos, mas foi tudo para cliente, que as clientes quis. Esse daqui é o shampoo, que é o controle de oleosidade. Veio, aquele, aquela promoção, que o óleo, o óleo serve, ele é assim, pelo preço e tal, preço normal. Mas você ganhava, o outro, ó, veio um aberto. Veio outro regular de brinde. Tá, muito bom. Meninas, o círculo é o círculo 18, tá bom. Esse aqui foi brinde, mamãe bebeu a colônia, foi brinde. Já tá acabando. Ah, e esse aqui é o hidratante, daquele kit lá, que é de 33 reais, meninas. Mais um. Então, refilta por aí. Mais um desse. Esse aqui é o refil, é, o refil, é, hidratante, polpa de castanha. Esse aqui é o refil. Esse daqui, meninas. Esse daqui, meninas, é o Natura, foto equilíbrio, 60 e 20. 200 ml, aqueles grandes, 200 ml, aqueles grandes. Meninas, desculpa pelo barulho, tá bom. Aí, aqui é a maquiagem, depois, vou mostrar por último. Mais um desodorante, dessa vez, todo mundo aproveitou no desodorante. É, hominitro. Nitro. É isso aí. Pedir dois caiaques, fluir. Ficão normal. Pedir humor, humor no ar. Também. Pedir a colônia Citonia, é o noite. A colônia CML, tá lacrado. Pedir dois caiaques, que tava na promoção. Caiaque extremo. Ele tá por R$66,00 nessa campanha. E pra gente, na compra dos dois, sai um super desconto, né? E o Crisca, com a Atitude, o novo. Eu adorei o cheirinho. Esse aqui é o melhor que eu gostei. Ele é mais suave, mais gostoso. É muito bom. Ele tá por R$59,00. Eu acho que é esse preço mesmo, né? Aqui é a revista do Ciclo 2. É assim. Tem bastante promoção. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Aqui é o blush. Natura Faces. Tá o rosa. Acho que ele também tava na promoção, não tenho certeza. Aqui é a amostra do Açaí. E um lápis de olho cor preto, que é o Faces. Tá bom, meninas? É isso. Até a próxima revista, que eu vou mostrar depois pra vocês. Tá bom? E a revista consultoria pra vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.